Olá, sejam bem-vindos ao meu Instagram. O meu nome é Karolina Pagas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma atividade com sequência e o tema Festa Junina. É uma atividade muito simples que você pode realizar tanto na escola com as crianças de educação infantil como em casa com as crianças, com os seus filhos. É uma atividade muito simples. Então, fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Se você está procurando planejamento e atividades, me chama no direct. Gostou? Uma atividade muito simples, né? Bom, podemos fazer algumas substituições. Se você quiser fazer em casa com os seus filhos, você pode fazer em uma versão menor. Então, você vai pegar a folha menor, uma folha só, e vai fazer as bandeirinhas menor. Você pode fazer as bandeirinhas na folha branca e colorir junto com as crianças, tanto com guache quanto com giz de cera. Ou você pode fazer na folha colorida, assim, também, tá? Eu usei essas três cores porque foi a cor, né? As folhas que eu tinha disponíveis aqui em casa. Mas você pode fazer com outras cores também. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu coração, deixe seu comentário. Um beijo e até os próximos vídeos. Um beijo e até os próximos vídeos.